Numa semana de revelações em Babilônia, você descobriu que o passado de Beatriz guardava muitos segredos. Como é que eu vou esquecer? Ela é minha amiga e seduziu meu pai, como ela fazia com todo mundo. Ele só foi mais um. Segredos que acabaram selando o destino da família de Inês. Foi por causa dessa garota que teu pai foi parar na cadeia, que ele se matou. Uma dor que o tempo não apagou. Eu sofri nessa vida muito mais do que a senhora imagina. Ocupa dela. Agora, o acerto de contas vai começar. Na hora que eu conseguir todas as provas, eu vou botar essa mulher na cadeia, igualzinho aconteceu com meu pai. A partir de segunda. Eu vou tomar o lugar dela, tia. E eu vou ser a Beatriz. Babilônia.